Vamos ver as propriedades do logaritmo. Primeira propriedade. Logaritmo do número 16 na base 2. Qual é o crescimento do número 16 na base 2? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então o crescimento do número 16 na base 2 é 4. Eu vou colocar aqui só por conta de espaço, por conta de organização. Você concorda comigo que 16 é a mesma coisa que 2 vezes 8? Concorda comigo? 16 é a mesma coisa que 2 vezes 8? Vem comigo, hein? 16 é igual a 2 vezes 8. Eu vou transformar esta multiplicação em uma soma. Está multiplicando, eu vou transformar em uma soma. Qual é o crescimento do número 2 na base 2? Quantas vezes eu tenho que crescer esse número para chegar nesse? Quantas vezes eu tenho que multiplicar 2 por ele mesmo para chegar no próprio 2? Uma vez, né? Que expoente tem que vir aqui para dar o próprio 2? 1. Certo? Quantas vezes eu cresci o número 2? Uma vez. Quantas vezes eu tenho que crescer o número 2 para chegar no número 8? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 1 mais 3, 4. Cheguei no mesmo resultado. E é por isso que inventaram o logaritmo. Para facilitar, transformar multiplicações em soma. Daqui vai vir a primeira propriedade para nós. Logaritmo de uma multiplicação, eu transformo em uma soma. Então, logaritmo de A vezes B é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B. Mantendo a mesma base. Não mudei nada com a base. A base continua sendo a mesma. Tá? Então, transformei uma multiplicação em uma soma. Multiplicação em soma.